Sobradinho, 12 de maio de 2020, terça-feira. Nesse momento, temperatura não marcada os 20 graus no centro da cidade. Antes de tudo, antes do início, gostaríamos apenas de pedir desculpas a você. Estávamos ao fim da tarde preparando matérias que irão ao ar amanhã. E no meio da chuva, estamos hoje usando pouca, numa forma de proteção também contra outro tipo de vírus. O vírus que pode nos acometer em breve. E aquela gripe, nós queremos distância. O dia foi de chuva em Sobradinho, chuva durante todo o dia, para nossa alegria, como diz uma conhecida música. Vamos então, de imediato, a Previsão do Tempo com Climatempo. A circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica e uma nova frente fria que vai avançar sobre a costa da região sul do país vão favorecer a formação de bastante instabilidade. A previsão para o nordeste gaúcho e oeste do Paraná é de céu encoberto e chuva frequente. No oeste do Paraná, a chuva pode ser muito forte. Já no oeste gaúcho, não tem previsão de chuva e o sol vai aparecer entre muitas nuvens. Nas demais áreas da região sul, chove em vários momentos do dia. Tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Na região de Rio Grande, de Santa Maria e de São Luís Gonzaga, a chuva vai se concentrar no período da manhã e, a partir da tarde, o dia segue com sol entre muita nebulosidade. Tem alerta para temporais no norte e nordeste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. No noroeste e sul gaúcho, tem risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve ser localizada. A mínima prevista em Porto Alegre e Curitiba é de 15 e máxima de 21 graus. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no centro-norte gaúcho, centro-oeste catarinense, áreas do oeste e norte do Paraná. A notícia que impactou Sobradinho, Tigre, região centro-serra, neste dia, nesta terça-feira, foi o fechamento, a suspensão das atividades da JWE Calçados. Segundo o responsável, se o quadro comercial for positivo nos próximos meses, há possibilidade de um retorno no mês de setembro ou outubro. Mas é inegável que o fato que marca o dia é a demissão dos 35 colaboradores que lá atuavam. Tendo o lajeado e passo fundo, como as cidades mais críticas do momento, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ontem, ainda na segunda-feira, decretou o uso de máscara como obrigatório em todo o estado. A cor da bandeira define quais atividades econômicas podem funcionar. A amarela significa ameaça média baixa. Na bandeira laranja, o risco é médio. A vermelha indica que o perigo é alto. A preta é o pior cenário, risco altíssimo, quando a região está com baixa capacidade nos hospitais e alta propagação do vírus. As bandeiras foram definidas com o cruzamento de 11 indicadores, que consideram a velocidade do avanço da Covid-19 em cada cidade e a capacidade dos hospitais. Por enquanto, não há bandeira preta no estado. Nós precisamos muito das pessoas nos ajudando a fazer esse modelo da CEPA. E ainda no Rio Grande do Sul, o governo do estado começa a distribuir cestas para pessoas, famílias em situação vulnerável. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos começou a distribuição de 11 mil cestas básicas para grupos vulneráveis da população gaúcha que estão sendo impactados pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Logo tivemos início a pandemia, tivemos um comitê de crise que pudesse organizar ações para populações vulneráveis. Cito aqui em específico indígenas, quilombolas, população LGBT e também povos de terreiro. Essa ação aqui hoje vai atender 145 municípios, mais de 11 mil famílias distribuídas no estado, cada um com a sua particularidade. E não podemos fugir do assunto, não podemos fugir do assunto. Fechando o Diário 104 de hoje, os dados atualizados no Brasil, que chega a mais de 12 mil mortes nesta terça-feira. O país tem 177.589 casos confirmados e 12.400 mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 881 óbitos e 9.258 casos novos da doença. O Diário 104 desta terça-feira fica por aqui. Voltamos amanhã, quarta-feira, neste mesmo horário. Boa noite. Somos a ZYW 348, canal 285, rádio Carijinho FM, Sobradinho, Rio Grande do Sul, Brasil.